A Florenci está presente em Santos há 25 anos e está apresentando à cidade seu novo showroom, em novo endereço. Projetos e produtos com a mais alta qualidade, requinte e abrangência para casa e escritórios em 30 ambientes. Florenci Santos, permita-se a novidade, ela faz parte da evolução. Florenci, em novo endereço, rua Bento de Abreu 38, Boqueirão Santos.